De Onde Eu Venho, que é do Balacubaco, beleza? Mas eu vou tocar tudo na versão do Vou Pro Sereno. Onde Eu Venho, que é do Balacubaco, beleza? Onde Eu Venho, que é do Balacubaco, beleza? Quem vem de lá... Com vocês! É isso, mano! Vai cantar, Jorge! Jorge também! Quem é de lá... Com vocês! Nessas passas com famílias têm As leis de lá... Ninguém tem drag... Vai, Paulinho! Ele é o Balacubaco, beleza? Pois acho que o Balacubaco, beleza? Ser bom parceiro... Ser bom companheiro... Pois acho que o Balacubaco... É lá... Então, vamos é o Balacubaco, beleza? Será que há coisas que te importam? Excelente! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL